Que zorra rapaz, hoje ela me paga, hoje ela vai me pagar, ela tá pensando o que? Que aqui tem abaixo estalhado? Ela pensa que aqui é vagabundo! Dona Tatia, bora! Eu vi você entrar, viu? Hoje ela vai me pagar, ela tá me devendo fazer dois meses. Dona Tatia, sai a sua caloteira, venha de pagar! Dona Tatia! Eita, ai meu Deus! É aquele homem de novo, aquele homem veio me cobrar, e agora o que é que eu vou fazer? Tive uma ideia. Descinho! Ô, Descinho! Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, meu filho! Peraí, pra não perder a tia, ó. É pra fazer mesmo? É pra fazer mesmo, mãe? Tá bom. Viu? Isso é pra você! Não, venha me pedir dinheiro de novo não, que eu já falei que eu não tenho! Ai, meu braço! Você vai me pedir dinheiro de novo, hein? Ai, meu braço! Ô, meu... Eita! O que aconteceu com você, criança? Minha mãe tá virada no cão, moço! Tá maluco! Só porque eu pedi um real, ela me quebrou no pau, todinho, tô todo rasgado! Por causa de um real, ela fez isso com você? Ai, é! E o senhor? O senhor veio fazer o que mesmo pra eu falar com ela? Eu? O que 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 eu vim fazer aqui? Eu vim emprestar, foi mais dinheiro que eu dei pra ela. Se quiser, eu tava saindo lá pra ela, eu não pensei nem me pagar. Marinha! A senhora deu sorte, hein! Mas isso aqui é meu. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5 4 3 2 1 Ai, meu Deus, vai chover! As minhas roupas, velho! É tudo culpa daquele desgraçado que não para em casa! Ah, mas você não vai ficar me preguetando aí, não, seu descarado! Eu vou encher seu saco! Atenda, miserável! Atenda! Olha! Deixou o celular aqui! Mas será que tá sem senha? Agora eu vou ver o que que você anda fazendo nesse celular, Bibo! Eu vou ver se... Quem é essa Patrícia aqui? Quem é essa menina? Vou te ligar agora ou não tô mulher dentro do teu lado? Ah, Bibo! Ah, Bibo, eu não acredito nisso, não! Desceu! Vem aqui, desceu! Onde? Eu não posso nem ser lá, meus homens! Ai, eu não vi, não! Eu não vi, não! Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi! Eu não tava com medo! Cadê seu pai? Eu não sei. Vá atrás dele agora e descubra tudo que ele tá fazendo! Você tá... Tudo sou eu nessa casa! Ai! Eu não quero, Bibo! Já falei pra você largar a sua mulher! E fica só comigo! Não posso fazer isso, minha querida! Seu pai! Ora, 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 ora! Não pode largar a mamãe pra ficar com essa rapariga! Menino, tome vergonha na cara, rapaz! Respeita os mais velhos! O senhor deveria respeitar a mamãe e largar essa cabrunquenta da desgrama! Respeita, boca! Cala a boca! Eu não quero saber, não! Cale sua boca! Eu vou te entregar! Eu te vou te entregar! É essa a educação que a gente lhe dá em casa? E é essa de traição, é! Rapaz, menino, isso daqui não é traição, não, menino! E outra? O nome dela é Linda Rosa, meu querido! Ela ainda tá chamando essa piriguete de linda! Não quero saber! Eu não quero a sua boca! Eu vou falar pra manhã que eu vi você beijando essa tal de linda rosa! Vou falar mesmo! Manhã! Papai, papai, oi só! Você vai falar o quê, papai? Eu vou falar pra manhã que eu vi o senhor só abraçando ela! Oh, filho! Opa, que voou! Menino, você tá vendo isso aqui? É cem reais! E você vai falar o quê pra mamãe, papai? Eu vou falar pra manhã que eu nem te vi! Menino do papai, vem cá! Vai, vem! Ela é uma ótima pessoa, bonita você! Vai, vai, papai! Puxou, papai, vai, 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 vai! Oh, pai! Bimbo, para, Bimbo, tá na rua! Vê aquele menino que não chegou ainda mais, aquela miséria, rapaz! Ô, desgraçado, passa o dia todo na rua! Deixa tu chegar que você vai ver, Bimbo! Quem é? É o amor da sua vida! E quem disse que comida fala? Sou eu, mulher! Seu marido, rapaz! Ah, agora que eu acabo com você, seu miserável! Você vai acabar com quem? Meu amor! Como você tá lindo hoje! Obrigado, obrigada! Ai, amor, você tá tão lindo! Eu já falei que eu te amo! Também te amo, amor! Você é o homem da minha vida! Vamos lá pra dentro pra você tomar um cafezinho! Você quer almoçar? Você quer comer o quê, hein? Tira essa camisa, vá! Não, não, deixa a camisa mesmo! Ai, amor, você tá muito cheirosinho hoje! O que será que você vai vir nessa casa? Eu não aguento mais, sabe? Meu filho! O que foi, meu filho? O que foi? Hoje é meu aniversário, eu não ganhei um presente! Eu tô aqui ocupada, você vem me estressar com isso, né, querida? Pelo amor de Deus! Ô, mãe, eu comprei um presente pra mim, eu quero um presente! Hoje, seu irmão mais velho tá vindo pra cá hoje e ele vai trazer o seu presente, tá bom? Então fica aí quietinho! Eu não ganho um presente, maminha! Vai ganhar um presente, mas se ficar fazendo bagunça, não vai ganhar nada! Eu quero, meu, eu quero, cadê, cadê? Trouxe meu presente, fui, cadê? Tá lá fora, eu vou buscar! Ó, isso aqui, mãe, ó! O seu presente tá aqui, o sapato do seu irmão! Eu não quero mais pra ele e agora é seu! Tá me fazendo um calo! Aqui em casa é assim, nada se perde, tudo se recicla e a lei da mamãe! Tá fedendo na chula! Eu não quero! Minha sandália quebrou! Minha sandália quebrou! Vem, maninha! Que é, rapaz! Minha sandália quebrou! Minha sandália quebrou, maninha! Ah, sua sandália quebrou? Quebrou! Meu filho, eu já falei que aqui em casa nada se perde, tudo se recicla e essa sandália quebrada vira um cinto pra enfiar na tua... É a lei da mãe! Vou dar coração a todo mundo que comentar, hashtag, Oxi mãe! Oxi! Que viagem! Oxi! 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 лем acids Oxi... Oxi! Tchau, tchau.